Fala galera, beleza? E aí? Mais uma parte agora de Castlevania 500 Knight. Bom, aqui nessa região nós matamos o Doppelganger e agora vamos explorar um pouco mais aqui pra direita. Mas eu vou mostrar pra vocês também uma parte lá embaixo e eu vou explicar como é que você vê esse aquele guardinha que tá protegendo uma região que a gente não foi ainda. Aqui a gente pega uma Gladius, logo aqui a gente faz esse salto e... Eita, porrei, foi mal, foi mal. Vamos lá. Então eu já explico esse detalhe que eu tô fazendo aqui agora, nessa rasteira aqui. Essa é uma forma que você tem de você andar mais rápido pelo jogo. Só que não é só apertar o triângulo da rasteira pra trás, você vai alternando. Triângulo, bola, triângulo, bola, no caso a rasteira né, rasteira, rasteira e escudo, onde você está colocado. Você cancela a parte em que ele para de... daquela paradinha, então você anda mais rápido né. E agora o salto? Viu. Bem simples. Laf Maxar. Esse aqui você vai pegar depois que vai pro duplo. Ok, já peguei. Ok, vamos lá. Eu vou ensinar três técnicas pra vocês aqui. A primeira delas... deixa eu dar uma... A primeira delas eu vou mostrar é o... Summon Ghost. Que a gente chama um Ghost só. A próxima que eu vou chamar é uma forma de você recuperar HP. É o Darth Metamorphosis. Ó, todo sim que derrama sobre mim, eu ganho HP. E aqui eu vou mostrar o especial do Draco, né. O fogo sobre a capa. Só o máximo abaixo da mão da vez que você usa. Se você quiser também, você pode fazer o teletransporte. Você faz o poder, segura pra esquerda, e você cai atrás de ninguém. Aqui nessa parede, você vai ter o Post Roast. Ok? Mas também aqui uma passagem secreta. Se você ficar paradinho aqui esperando, né. Você vai ter um elevador que vai te levar a parte de baixo. Onde vão te dar itens muito bons... Muito bons no início do jogo. Basta... Basta aguardar. Demora um pouquinho mesmo. Não é demais, espera. Um pouquinho pra frente aqui. É... Não tem que ficar pra encontrar numa parede. Eu acho que é isso. Agora foi. Essa é a Jew Knuckle. E a Mirror Cress. Muito bons os itens no início do jogo. É melhor que a base light com isso. Nem que eu te ataque é tão rápido quanto, né. E aqui eu vou colocar Mirror Cress. Ui, eu tinha a rádio que eu não percebi. Se eu colocar. Mas... Então, eu vou pegar uma coisa maior aqui. Olha. Esse aí. Clop Cape também. Aqui você não pode passar porque você não tem uma coisa da Mist. Mas aí basta eu voltar para o elevador. Não se preocupe. O inimigo não vai estar mais aqui. Mesmo se tivesse dado essa local especial. E agora a gente continua para cá para cima. Vamos lá. Vamos com o mapinha. Vamos escolar por essa parte de cima aqui agora. Tá. E em direção à biblioteca. A gente pode dar essa voadora, né. Legal. Para dar valor é basta segurar para baixo. E... O ponto da batata. O elevador a gente não pode pegar ainda porque nós temos que ligá-lo. Então a gente continua ali pelas escadas. Aqui ainda é a biblioteca. Mas a gente não vai falar agora. Eu quero ligar o elevador. Porque ao ligar o elevador vamos pegar uma nova relíquia. Muito importante. A capa. Uh. Axelord Shield. Será que é bom? É. Pode ser que é melhor que o Leather Shield. Dois pontos de defesa a mais. Com certeza. Isso. Tem bastante calma com esses inimigos. Parece que você ainda está bastante. Você ainda não está forte para a gente poder aguentar muitos forrados. Pode ter perigo de você perder. Não é muito HP. Então tem cuidado. Aqui é um inimigo grande. Bom usar o especial. Aqui. Essa bolinha aqui. É quando você segura para cima. Em relação ao... Você faz o mesmo golpe. Aí você segura para cima. Ao invés de essas bolas de fogo. Ele faz essas bolas de... Precisa de energia. Aqui é o botão que ligou. O elevador. Naquele vaso em cima. A gente tem um Heart Max Up. É só dar um saltinho. Basicamente perfeito. Mas é fácil. Não se preocupe. Aqui vai ser um... Pre-transporte. A gente vai pegar depois. Agora como a gente abriu... A gente ativou o elevador. A gente pode pegar essa alma. Essa relíquia aqui do... A alma do lobo. A alma do lobo. Que não transforma o gêmeo. A gente pode correr. Agora bem mais rápido. Com a alma do lobo. A gente pode dar um salto. Estudando para cima dele. E esse latido é um ataque. Que causa dano. Daqui a gente pega a parte do meio. E a gente vai direção à biblioteca. É esse ali. Long library. Esses inimigos deixam cair uma espada muito boa. A Hapir. É boa assim de início. mas pra gente não dá necessidade de tentar né. Quando ela encosta nesses inimigos, esses Ectoplasmas, eles causam um chamado Curse, que impede você de atacar por alguns segundos, muitos segundos na verdade. Esses livros matem todos que você vê pela frente, tá. Às vezes é melhor você usar um corte, que tira mais dano, e você não fica tão próximo deles. No começo do jogo você tá dando os mesmos golpes né. Matem todos eles, deixa eu trocar de novo aqui. Matem todos eles porque eles tem uma chance muito alta de dropar, uma chance, não muito alta, uma chance, mas uma chance baixa, mas é uma chance de dropar sacos de dinheiro de mil né. Como esse daqui, cara que foda, consegui. Ainda tem esses livros normais, entre aspas. E esse aqui são os Spellbooks, esses mais escuros, que dropam Magic Tomba, né. Que eles dropam o saco de dinheiro de dois mil. Que ele, que ele. Esse aqui é um Mac cup para sua espada por ele, acumula suas troças para o especial, e às vezes, causa o que causa bem mais dano né. Aqui em cima, a região que a gente vai depois com a habilidade de voar. Dá para alcançar com o lit do jogo, mas eu não... Não... Determinado não é para isso. Aqui para a esquerda nós vamos chegar lá no velhinho da biblioteca. Bom, aqui o primeiro que você vai comprar é comprar esse Duel of Open para poder abrir as portas azuis que estão fechadas nesse jogo. Qualquer coisa que você queira comprar, compre, mas primeiro compre o Duel of Open. A brincade é importante para o gol dele, se você quiser comprar para poder voltar para cá, eu livraria. As coisas mais importantes aqui para baixo que nós vamos ter. Ah, escudo, vamos. Vou dar uma passadinha aqui para dar uma olhada. Vamos comprar Selvin Cloak, dá mais de 3 em defesa. Esses Magic Scrolls 4 e 5 são os poderes que você... Olha, compra o mapa do castelo. Esses Scrolls 4 e 5 aqui são os poderes que você vai poder ter a mais, dos preços que eu já mostrei. Mas compre depois, não precisa comprar. Comprar Selvin Cloak só mesmo. Talvez por ser uma capa de boa defesa. E só. 3 pontos de defesa, muito melhor. Ah, e os spells aqui são os Spirits, né? Espeito direito de cima, abaixo de quadrado. Dark Metamorphosis, que é a minha lua completa de cima. E o Hellfire, que é... Então você aperta para cima e dá tipo um Hadouken, né? E o que eu vou desse que quiser transformar em bolas pretas de energia, segura para cima. E você tem que você teletransportar, né? No momento que ele desaparece, a direção que você segura, ele te transporta para lá. Agora ela não volta. Esse é um dos detalhes desse jogo do Castlevania. É essa ida e volta, né? Bem Metroid mesmo. Se bem que quando o Igarashi falou que criou esse Castlevania 599, ele na verdade não pensou tanto em Metroid, né? Ele pensou mais em Zelda. No caso da exploração. Então uma das entrevistas que ele fez, ele fala isso. Mate esses ninjas. 2 mil de dinheiro é bom, 2 mil de dinheiro é bom. 25 também é bom. Eu não sou bem a fazer um barulho aqui. Passarinho. Yes, leva o lado. A palavra é mais forte que a espada, mas não mais forte que o soco. Não esquece. Vou mostrar aqui embaixo para vocês também. Aqui é a parte de baixo da Alisaria. E a gente vai... Chegar até a parte de baixo do... Do velhinho. Aqui. Aqui. Aqui a gente pega um... Bronze Curious. E nessa região desse buraco aqui, quando você tiver as botas aladas, você pode fazer... Pegar itens que ficam embaixo do lugarinho. Bronze Curious, mesma força. Fiz uma defesa. Só que nós defendemos contra... Petrificação. Então... Continua. Mirror Curious. Esse filme é muito chato. O mais chato ainda não dos Castle Vans originais quando ele ainda causava mais danos. Oh. Isso! Beleza. Trata para cá para a direita, né? E agora nós vamos sair da biblioteca. São alguns detalhes interessantes do jogo né, certas regiões mudam lá pra dar um toque diferente, nessa região que dá neblina as vezes. Beleza, aqui a gente vai pegar o teleporte agora. E a gente vai sair na clipe meio teleporte, vou mostrar pra vocês, que não dava pra entrar. Aqui do lado tinha um botão pra acionar a porta e um heart max out. Salta por cima da parede, eu espero a baixada inteira, você que sabe. Agora nós vamos, ali, abrir a descrição à esquerda, como se nós fôssemos, nós vamos abrir uma porta azul. Então, onde a gente realmente usa a joia do abrir, do do lock open, que a gente falou de comprar na livraria. Um step. Contra, do lock open na livraria. O que é que é? O que é que é que é? Vamos poder vir aqui, se você é que é pra falar. Olha que seria mais isso que ele poderia conseguir trabalhar na lane. Um dos seus vários caras que eu auscordas, eles vão abrir. Vamos lá, procurar esses caras para lutar de particularmente... Pois, por isso mesmo o que eu faço? Um dos seus caras para minhacame. São os caras para bens. Dois seus caras em cima de trás. Um dos seus caras aqui que podem comer. Lembrando que a gente mexe com um ponto de novo. É uma caras em cima, mas eu não vou ficar com tanto него. Mas eu não vou ficar com o seu cartão! Já passou o tempo do relógio, 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 já passou o relógio, já passou o tempo do relógio, já passou o 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 relógio. E aí você começa a conversar novamente, Alakar? Parece assim. É tão amigável que eu já vejo. É terrível. Este castelo é diferente do que eu me lembro. Este castelo é um criatório do caos. Pode levar muitas encarnações. Então eu não posso confiar minhas memórias, hein? Ah, bem, eu vou fazer o meu melhor. Boa sorte. E continuo aqui para a esquerda. Depois da conversinha. Chegamos na Royal Chapel. A Capela Real. Então a gente salva aqui. E nós continuamos essa região no próximo vídeo, ok? Então pessoal, curte aí o vídeo, compartilha. Qualquer dúvida que você tenha pode pôr nos comentários aí que a gente ajuda, tá certo? Então, isso foi Jogos Clásicos com vocês com mais um jogo de mesma parte de Castlevania Symphony of the Night. Falou, bração, valeus!